2017 foi um ano mal passado me perdi o rabai muito e fica no afijado me pinça muito e palco com a cabeça no outro lado não tem problema se para os gols viking a polis e perica me apoia de amor e me que ficou me de casa segura a barra conta bem mas tem que pagar já costuma já com que as merda na baixada e que ele conversa o patadão pra mim mano estou fechado e fico me na porta tenta pra buscar já com a visão uma pistola estampa tudo pau não tem as putos com a atitude e está pronto pra pegar tropas já caga na boa e por pequena já largou como flama não o crescente vira não tá igual nem xautica tá safal dá pra douro dá pra mal na caminhos apertados onde porta te apertou bofia na bubê e judiciária santa infestigou nem deixou de esta pau 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 tropa que bujoma fiel que ele mesmo fiel que te chibou fecha viva a mim mas que ele merda canta cola não canta o disco inflau sepa morre e minta mano calma não mano vem com o liga que as tropas lhe fuzi com o feno fuzi com o trabalho fuzi com o trabalho fuzi com o bote mano suca sabia baixar nem endereço street quinta loura street que vai pique preso estrape então com porta na pista com o bico pede não era 15 na mandata e não está 30 na procesa a gente é chiba verdade tem que diga é claro quinta fuma charro banca pensa já na vida não tinha um rapa rica ué gostosa ué bonita uma gilputa de merda mano guanda bitch dinheiro de concertos e vestido na batida se lê picada nada não se ta tranquilo na escurrida sigo puto ta trabalha vende droga conta guita biches dica dine conta passa a fronta e adivia estra naquela cura diga perto dão fotografeira estraí ngana de congênia firme deixe meu mano inda cá e amigo dentro do meu hotel dentro de jacuzzi mico dropped tipo busi rose carrafa de gregozzi florz fãs de foda super minuto tipo balas de mini uzi esta da pedro do mano depois está fuji shi e sic estado na estriga sucan sabia mini de que está na vida Eu nunca gosto que os rapazes por isso que ainda manda e só com o que é de mel Eu vou tentar comparar, bichos de cá só comparar, nunca tem correu Xiii, e nós tá sem recolhão, mas não conto já num esquina na tua E a hora que eu adjancar, eu tento dar de fuga, já não gostou Xiii, e nós tá sem recolhão, mas não se acostumar Xiii, e nós tá morrendo nunca E se encontrar com tudo o que é que passa com esta caquinha Xiii, e nós tá sem recolhão, mas não é que só de boca Xiii, e nós tá com o meu nome, não sei Tipo que quero, mano, let's go Xiii, e nós tá sem recolhão, mas não é morrego E aí e aqui iToca que nem aqui o toque mano depth e cruzão de cúor Oh-oh-oh-oh-oh-oh Ah-oh Ah-oh-oh-oh-ooh-ooh! Lionel vence o Let пол minha, Mano Midi finalmente oh-oh. E aí e aí? E aí e aí, e aí e aí e aí, e aí, com o meu nome. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí e aí, e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri